Fala, meu povo! Galera, a gente nunca está bem quieto. Gente, hoje nós estamos em Cancun e a gente já passou um dia na piscina e nós vamos dar uma olhadinha pra ver como é Cancun à noite. A gente está começando por onde, Dani? Aqui no Shopping La Isla, bem famoso. Olha lá, não sei se está saindo lá atrás. É um dos shoppings mais... Mais badalados, mais conhecidos. Vamos ver se é legal mesmo. Vamos lá. Então, pessoal de cara, olha o que tem lá, Dani. Lagartixa. Tem uma lagartixa aqui, oremos lá. Roche. O pessoal adora a lagartixa. Já vi uma loja da Nike aqui pro lado. Aí, Dani, quer alguma coisa daqui? Gente, aqui você perde todo o seu dinheiro. Olha só, Chanel, Guess. É tudo pra você voltar endividado. Já está fugindo aí, Dani. Gente, é Michael Kors. Vocês sabem muito bem que isso aqui a mulherada compra ali em Bangu. É genérico. Vamos ver agora de verdade como é que é, né? Se tem diferença. Sabia a diferença também. Não tem nem preço nas coisas, né? Gente, na moral. Que é pra não assustar. Olhando assim, essa aqui principalmente, ó. Eu compro ali no camelô de Bangu, ó. Aí. Tá vendo? Não tem muita beleza. Pô, meu relógio tá ruim. Compra aqui pra mim um. De Cancun Fashion Harbor. O máximo que você vai levar daqui desse shopping é o quê, Dani? Lembrança. Só uma foto, né? Visual. Prada. Aí. Tem um vestidinho? Gente, essa foi a ida mais rápida no shopping que nós já fizemos. Cara, aqui não dá pra tu comprar um par de meias. Só tem loja caríssima. E, tipo, o shopping é vazio. Então fica aí a dica, né? Do shopping La Isla, em Cancun. Se você não tem dinheiro pra pagar, sei lá, 16 mil dólares no relógio, nem perca seu tempo vindo pra cá. Porque o shopping é vazio, gente. Não sei se dá não pra ver lá atrás. Não se vê. Sério. E as pessoas que andam só passeiam. As lojas vazias, né? Só vem, gente. Só vem e vê. Mais nada. Mais nada. Bom, então vamos partir pra outro lugar, né? Partiu. Mais popular. Estamos andando de ônibus aqui. Isso é muito shopping caríssimo. E vamos para a baixa renda. Doze pesos. Esse ônibus corresponde a três reais. Menos de um dólar. E tem... Vai ser na zona hoteliana toda a vontade. E toda Cancun. E já tá rolando, ó. Uma musiquinha. Acabamos de sair do ônibus Paul Guento. Estamos onde, Daniely? Aqui, gente, nas boates mais badaladas de Cancun. Mais badaladas. Vamos começar pela primeira aqui. A minha queridinha. Hard Rock Café. Cancun. Ali na frente você tem o famoso Coco Bongo. Já tem o máscara ali. Muito mais ou menos pra bater foto. Do lado de cá você tem o Sr. Frox. Que também é outra boate muito famosa aqui. E mais lá na frente que é o Dead Owl, mozinha. Ali, Dead Owl. Aponta pra lá que eu não enxergo. Dead Owl. Ali, em branco. Ah, isso tudo aqui, né? Dead Owl. Essa também, gente. Ele é concorrente direto do Coco Bongo, né? A gente vai ver aí se apetece a gente entrar em alguma. Fazer alguma coisa, gente. Vamos nós. Então, pessoal, isso aqui parece que é Nova York, cara. Olha lá. Parece muito Nova York. Dani, a gente estava aqui na rua. O que foi que a gente encontrou? Lavaquita. Lavaquita. Mostra Lavaquita. Olha Lavaquita, gente, é uma mulher muito piranha. Por aqui da liga do Coco Bongo. Caraca, velho. Olha lá. Olha aí, olha aí. Caraca, velho. Velho, é muito Lavaquita. Olha aí, olha aí, olha aí. Aqui a gente tem o barco, a maior fracaria. Olha aí. Daniel está aqui resplandada. E aqui atrás, a gente tem a polícia armada. Olha lá. Galera armada, velho. Dani, esse é muito México. O que? Então, pessoal, nós decidimos fechar a noite aqui no Hard Rock, que a gente ama. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse nosso pequeno passeio aqui pela noite de Cancun. A gente vira um pouquinho do shopping, ou um pouquinho da rua. E, enfim, né? É isso tudo aí. Se vocês estão gostando, não esqueçam de deixar aquela curtida. Assinem o canal e vamos acompanhando nossos vlogs aqui em Cancun. Beijo, gente. Beijo pra vocês, galera. Até a próxima e partiu!